Hello pessoal, antes de começar o vídeo gostaria de convidá-los para se inscrever no nosso novo canal de entretenimento, focado em jogos e animações. Vídeos novos todos os sábados, vejo vocês por lá! Olá pessoal, aqui quem fala é Thiago Maurício, e nesse tutorial vou estar mostrando pra vocês uma coisa bem simples, que é como fazer a tela do jogo seguir o personagem na ROM. Bom, realmente é uma coisa bem simples, mas que tem muita gente nos comentários me perguntando como é que faz isso, e que no tutorial de plataforma lá eu provavelmente deixei pular, não sei. São vários tutoriais do jogo de plataforma, mas beleza, vou explicar aqui pra vocês, separado daquele vídeo lá. Então, aqui tô com o meu projeto aberto, um joguinho de tiro que eu tô fazendo, ainda tá só na Engine, mas eu vou usar ele aqui pra mostrar pra vocês como fazer. a tela seguir o personagem, que no caso é esse aqui. Então, pra gente tá fazendo esse sistema da tela seguir o personagem, a gente vai tá mexendo aqui ó, nessa função, View. Clicando aqui na View, vocês vão ver que tem aqui na View 0, que é a principal, que vai seguir o personagem. E aqui as outras a gente não vai precisar, só a primeira, a gente vai aí ativar ela, no caso aqui pode estar desabilitado, tá, vocês habilitam ela. Regula aqui, nessa parte, nesse negócio aqui, o objeto que ele vai seguir. Tá, você escolhe aqui, no caso tem o objeto parente, eu criei um objeto dentro, pra ficar dentro do personagem, pra que ele possa seguir esse personagem. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Objeto Players, e aqui tem o parente. Esse parente aqui, galera, é algum, ou adicionou algumas colisões, alguns, como é que eu posso dizer, algumas programações extras, que faria efeito com todos esses três objetos aqui do personagem. Ou seja, o personagem, ele é baseado em três objetos separados. Um dele normal, o de atirar e o de mirar. Bom, eu não vou chegar muito a fundo nisso. Mas então, pra que esse sistema funcione, eu vou criar o objeto parente, e aí dentro do objeto do player, do personagem, eu vou chegar aqui no objeto parente, aqui, onde tá o parente, eu vou adicionar ele aqui, ó. Tá vendo? Parente, aí eu vou vir aqui em player, e adiciono o objeto player parente. Beleza. Fazendo isso, ele vai fazer a leitura desse objeto dentro do objeto player. Vou fazer uma ligação. E aí, nessa ligação, você vai chegar aqui em View, na ROM, você vai clicar na ROM, é aqui em View, ativa, a View é o zero, todos esses quadradinhos aqui, você ativa. Aí você coloca aqui, o objeto que ele vai seguir, que é o objeto parente. E aqui embaixo, galera, na horizontal e vertical, isso aqui é importante, tá? É onde vai definir, onde, a colisão que vai fazer o personagem seguir, onde é que vai centralizar mais a posição da câmera e tal, pra ele começar a seguir o personagem. Eu botei aqui 500x500, porque ele centraliza certinho o quadrado do personagem aqui, ele, é, como é que eu posso dizer? Ele não começa a seguir quando já estiver encostando na parede. 500x500, ele centraliza a câmera no personagem. Isso aqui, galera, é a velocidade da câmera. Coloquei aqui 30 e 30 pra ficar uma câmera suave. Mas se vocês quiserem uma câmera padrão, é só colocar menos um. A velocidade vai ser padrão a do personagem, não vai ter suavização. Mas aí depende do gosto de vocês, beleza? Aqui, galera, também, deixa eu ver. Como vocês podem ver, isso aqui é a view, tá? Ela tá ativada aqui, a gente pode ver ela visível na fada. Como vocês podem notar, esse aqui é o tamanho dela. A gente tem que mexer nisso aqui, tá? Aqui é a porta de screen e aqui é o tamanho da câmera, tá? Opa, não posso ver. Tamanho da view. É tipo uma resolução do jogo, tá? Aqui tá meio desproporcionado, na verdade, porque eu sei lá, porque eu fiz assim. Deu certo pra mim desse jeito. Mas vocês acham a melhor... A melhor forma de deixar esse negócio aqui padrão. Pra ficar uma resolução bacana pro game de vocês. E aqui na porta de screen, isso aqui é o tamanho da janela, tá? Isso aqui é a dimensão, esse aqui é o tamanho da janela. Eu vou seguir o personagem. Como aqui, essa câmera tá aqui em cima... Como ela tá aqui em cima... E a velocidade é 30, ele vai começar a descer devagar, essa câmera, até chegar no personagem aqui em cima. Mas se vocês quiserem colocar a câmera já em cima do personagem, É só vocês mexerem aqui. Aqui eu botei um pouquinho pra baixo 200. Posso baixar até 500 ou mais, até chegar no personagem aqui. Vou botar 900. Não foi 900, vou botar 1000. Botar 1500. Isso aí, beleza. Já tá mirando no personagem. Vai começar aqui. Vou o personagem. E isso aqui, galera, é... Como eu disse, é só da caixa mesmo, da janela do jogo. Então a gente não precisa mexer nisso aqui. Deixa padrão mesmo, tá? Essa aqui, essa numeração aqui é padrão. E isso aqui, como é que eu posso dizer, é a escala da câmera. Horizontal e vertical aqui. A escala dos lados. Olha só, vou até mexer aqui pra vocês verem. Tá 900, né? Já tá 2. Aí vocês podem ver, ó. Mexe no tamanho da câmera. E aqui é a posição. Verstical e horizontal. E aqui é o tamanho da câmera. A escala. Beleza. Fazendo toda essa configuração aqui da câmera, basta você apenas dar um play no seu jogo. Vai carregar aqui. E aí, como vocês podem ver, a câmera, ela acompanha o personagem bem suave. Não é aquela coisa dura, seguindo o movimento do personagem. Se bem que o movimento do personagem já é suave. Só que deixando a câmera suave, ainda você vai perceber que o movimento fica bem legal também. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, clica aí em gostei. Se inscreve no canal. E vocês podem participar também do grupo. que tá aí na descrição. O grupo tem já bastante pessoas lá interessadas, interagindo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tirar com o pessoal lá no grupo também. Beleza, galera. Então é isso. Obrigado. E até mais.